Gilberto Maximize na área. Ontem no programa 101, Jéssia teve a oportunidade de falar. Cadê o perguntor? Jéssia, e você, quem você acha que não mereceu ganhar esse programa? Ela vai e fala, Arthur, fora de sério isso. Isso é uma falta de respeito. E é uma professora que tem que dar o exemplo. Para que agir dessa forma? O cara já ganhou e ponto, já acabou. Não tinha necessidade. Mas o mais importante disso tudo foi como Arthur respondeu. Arthur responde, é a opinião dela. É desnecessário, não tenho o que falar. O que importa é que eu estou aqui. E ele chegou, e ele está certo. Não importa a sua opinião não, Jéssia. Você saiu e ponto. Quem ganhou foi ele e ponto. Mas é horrível a sua atitude. Lamentável aquela situação que você proporcionou. Você sendo uma professora. A mulher que tem que educar. Uma mulher que precisa dar o exemplo. Mas não. O momento que ela teve de mudar a situação, ela piora mais a situação. Para ela própria. Agora me curte e me segue para mais informações. Quai, seu app de vídeos curtos.